Mãe, 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 mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 mãe Mãe, 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 mãe Mãe, 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 mãe Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Amém. Amém, amém. 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 A Meles que não devemos mudar Ela é a alma Ela é a alma Ela é a alma A Meles que não temos Amém. MOTO UMEWAKA 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 Lakini alikuwa na cheza indo sefa Fiki wazi narudia buwana yesu Saigo na bufua maali yapa Cheza sefa zaku vi umepufua boyo wako maali yapa Hakika yesu atashulika vama ishadi yaku Hane yesu shuka wakati va sefa Ona pona watu wana cheza Se chukulia ni kawaini atu Wana cheza yesu aliekari Saigo cheza yesu Ome manishe Ah, merove ya Ah, 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 ah Ah, merove ya Amém 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 Amém